Ele tá falando que tá chegando na praça. Ai, meu Deus do céu. Ele tá rapanhando na cara de algum policial. Ele tá rapanhando na cara. Fala, Viltran. Magrinho. A solução, mano, Magrinho. Não tem como solucionar esse problema de vocês aí, que não tem gasolina, mano. Então, mas mesmo que tu, sei lá, eu vou essa pavelha fazendo dito... Não tem, não tem como, dá merda. Não dá, não tem como. Mas tamo tentando resolver de outro jeito aqui. Pra não deixar vocês na mal. Passa naquela bosta, aquele posto lá. Beleza. Qualquer coisa a gente tá no posto aqui, se precisar... Se precisar... Para de... Mano, você tá me ameaçando. Oficial, prende ele. Ele tá me ameaçando. Vai chorar pra polícia, Magrinho? Claro, oxe. Eu não faço nada de errado. Eu sou um oficial do bem agora. Chegou. Vai lá, cara. Magrinho. Magrinho não, você pede bênção pra ele, mano. E ó, aqui eu tô com o escolta agora. Bota o canhão na cara desse otário aí, ó. Ah, o... Magrinho, gera a fatura aí. Pra quem? Petroleiro, 10 mililitros. Mano, também só por esse trabalho que a gente teve aí, nós vamos vender a 11 pra ele. Pode? Não. É, cara, nós tá tendo que... Porra! Nós é o vendedor, eu que entrega pra ele e ainda por cima ajuda. Fica saco do caralho. Vamos vender a 11. Vamos vender. Coloca a 11 aí, vende. Vou colocar a gasolina lá, 18, pra ele levar a volta da prefeitura. Não, não, 18 não. Ah, isso aqui é aquele matinho e você junto, né? Petrolegos. Aí, eu tô vendendo a 1. 10 mililitros, caralho. Vai pagar mais caro pra prender. Botar funcionário com permissão no bagulho.